Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa reine do Leblon, do Shop Leblon. E vamos começar porque tem novidade. Vou mostrar o meu lookinho e a gente começa. Já vou mostrando novidade em calça da Marfino. Essa eu já comprei. Eu comprei em Niterói, gente. Eu não cheguei a mostrar essa calça nos provadores, tá? Mas estou mostrando agora. É uma calça novidade em algodão da Marfino. Fresquinha, fresquinha e teiminha, graças a Deus. Olha como ela é bonita nessa parte aqui do tornozelo. Ela fica bem estruturada, é uma cargo, tem bolso. E eu peguei na 40. Agora é o seguinte, esse cinto é meu, tá? É de uma outra calça da Rene. E ela vem com cintinho de tecido verde, com uma fivela marronzinha, sabe? Aí eu sempre tiro, eu não gosto de usar geralmente os cintos que vêm na calça. Eu sempre substituo pelo que eu tenho lá em casa. Eu queria combinar com a blusinha, o preto da blusa e o preto do sapato. Que esse sapato, vocês já sabem, não é? É da Arezzo. Esse sapato maravilhoso, o sling preto da Arezzo, número 35. Temos cupom na Arezzo, o ZZCupom8448. Inclusive, aqui do lado da Rene, do Leblon, tem uma Arezzo. Aí, minha filha, quando eu entro lá, que eu entro pra gravar conteúdo, acabo, né, comprando pra mim também. Acabei de comprar um que eu vou botar pra fazer vídeo aqui com a gente. É um estilo... estilo Chanelzinho. Eu vou coisar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, fazer um unboxing. Um unboxing. Ai, gente, vou deixar ali, porque ele é tão bonitinho. Bem clássico. Vocês vão amar o saltinho bloco. Olha só, que coisa mais linda. E combina com tudo que é look, né, também. Não tem erro. Esse tom de creme, peguei o 35, tá? Eu amo os sapatos da Arezzo, são confortáveis. Vocês já sabem, né, já conhecem. Então, quando eu consegui o cupom, melhorou mais ainda. Agora que eu tô mais apaixonada pela marca mesmo. É isso, bora começar com as novidades da nossa Rene. Estamos com o cupom em ativo, com 15% off. O Angel tá com 15% off pelos meus links, nas suas compras acima de R$ 1,99. Bora começar. Vamos começar com essa belezura? Calça novidade da Cortelli Resinada, gente. Quem viu meu último vídeo, lembra que eu achei uma jaqueta também jeans resinada? Ela é preta, como essa calça. Inclusive, aqui nessa loja, eles estão formando tipo conjunto. E ela tá bem bonita. É o mesmo tipo de jeans, o mesmo tipo de resina. Olha só. Vem do brilho discreto. E é isso, gente. Eu gostei. Confortável por dentro. É uma calça reta. O sapatinho ficou ótimo. Inclusive, vocês estavam me pedindo muito uma calça resinada no tom de marrom. Só que não chegou aqui no Rio, infelizmente. Tá R$ 239,90. Reta, cintura alta, tá, gente? Muito bonita. Super estilosa. Vou chegar pra cá por causa da loja. Super estilosa. Eu gostei bastante dessa calça. Tem bolso aqui atrás. Veste super bem. Levaria a 40 mesmo, tá? Muito linda. Essa é aquela blusa que tem um laço aqui no lado da Life, não é? É isso. Eu vou deixar o link dela também pra vocês, tá bom? Eu vim de casa com ela. Nossa, maravilhosa. Bora pro próximo. Agora eu vou mostrar aqui um jeans que tá na liquida. Se vocês não sabem, a dona Renes tá nos saldos, né? Eu achei essa calça que eu já mostrei pra vocês, se eu não me engano. Ela é tão linda. É outra calça reta que veste muito bem. Olha só que calça bonita. Maravilhosa. É uma reta. Eu peguei na 40. Ela tem um desenho bonito aqui na lateral, sabe? E o bolso é diferenciado. E o bolso é diferenciado. Ele fica aqui mais embaixo. Não é? Ele não fica assim na diagonal. Não é a bolso faca. Ele é um bolso mais rebaixado. Eu achei lindíssima. A lavagem dela também tá muito bonita. Olha só. Cinturinha alta. 40 ficou ótimo. Olha o precinho. Baixou pra 159,90. Eu vou deixar link se tiver aí pra vocês. Vale super a pena essa daqui, hein? Ficou ótimo. E é confortável. Não tem elastano, tá, gente? Não tem. Muito linda. Vamos pro próximo. Bora pra mais uma novidade. Agora a jaqueta em camurça. Nesse tom de off-white. Muito bonita. Olha como ela vestiu bem. Continuou com a blusinha aqui. Por dentro. Eu peguei na M. Ele faria pra casa a M mesmo, tá? Dessa jaqueta maravilhosa. Tem uns botões clarinhos também. Tá 279,90. Tá muito linda. Faz conjunto com a calça. É uma calça bag. Só que eu peguei na 40. Na verdade é uma momi cintura alta. Eu peguei na 40, mas eu pegaria pra ficar mais bonita na 38. Eu achei que ficou muito larguinha aqui, tá? No cavalo. Ela tá com a modelagem grande. E eu dei dois, uma dobradura lá embaixo, pra melhorar a situação. Mas ela tá grande. Eu levaria 38. E ela tá custando 199,90. Eu vou mostrar o tecido de perto. Bem grossinho. Bem... Olha, bem grossinho mesmo. Tem uma textura. É uma calça muito bonita, gente. Eu amei o afiamento, os botões, o recorte. Gostei de tudo, tá? Muito estilosa. É isso. Só a calça que eu trocaria o número. Se tiver, aí o link pra vocês eu deixo. Vamos pro próximo. Calça novidade na nossa Rene. Nesse... Nessa tendência que tá voltando agora. Da oncinha. E essa daqui no brin, tá, gente? É uma calça... Não é um jeans, né? Digamos assim. Bem consistente. Bem grossinha. E tá numa oncinha mais escura, não é? Mais elegante. Essa é pra quem gosta de oncinha. Ela é uma reta. Número 40. Deve ceder um pouco. Não tem elastano. Tá 179,90. Bonita, não é? Continuo com a minha blusinha aqui. Olha, bem diferente. Eu não costumo trazer calça de oncinha, não. Mas como tá voltando, eu sei que vocês estão querendo. Temos aqui uma boa opção. Espero que tenha a link pra deixar aí pra vocês. Vamos pro próximo. Mais uma calça aqui pra vocês. Da Blue Steel. Olha só que lindeza essa calça. De algodão. Ela é um pouco transparente. Tem que usar com a bermuda da Trifil, tá? Nude. E tem um bolso na diagonal. Olha o estilo desse bolso, gente. Muito lindo. Ela veste super bem. Tem um elástico lá embaixo. Olha só. Bem estilosa mesmo. Confortável. Bem levinha também. Cintura alta. E eu peguei na 40. Ela tá custando 199,90. E essa eu super recomendo. Muito linda. Faz conjunto com uma blusinha. Tomara que caia. Só que eu achei ela muito curtinha. Então eu resolvi não trazer. Mas tá lindíssima. Espero que tenha link pra vocês. Bora pro próximo. Agora vestido. A collection. Bem justinho. E curto, não é? Que vestido mais bonito diferenciado. A moda balonê está voltando. Isso daqui faz parte, não é? É um babado balonê de tecido. E o vestido em si, ele é de malha canelada. Curtinho, tá gente? Esse é o M. E é bonito. Eu gosto desse modelo ombro a ombro, sabe? O M vestiu muito bem. Olha embaixo. Atrás. Ok? Sem mistério. Pode botar uma meia calça. Agora, pra achar o preço, vamos falar no próximo look. Então, o que tá lá, debaixo dos balonês. Vamos. Vamos pro próximo. E bora fechar o vídeo com vestido chemise. Também marfino. Em viscolinho. É, viscolinho. Estampado. E com bolso. Estampa PB, preta e branca. O fundo dele não é branco não. É beige, tá? Manguinha com elástico aqui. Esse é o P. Resolvi pegar no P porque eu achei ele bem grande. Tem a faixa. Você pode também usar com o cintinho que você tem aí na sua casa. Ele realmente abre todo, tá? Não é costurado. E tem babado aqui embaixo. Bolso aqui. Olha atrás como é que fica. Ele é longo. Aí coloquei o sapatinho novo da Arezzo. Lindo, não é? Combinou super com a proposta do look. Ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Ele é muito confortável também. Tanto o vestido quanto o sapato. É isso, gente. Gostaram? Eu amei. Antes que eu esqueça, o preço do último vestido, R$159,90. É isso, né? É. E esse daqui, R$259,90, tá? Mas tá uma belezura. E tudo que tiver link eu deixei pra vocês aproveitarem usando o cupom ANGEL que está com 15% OFF. Beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau.